Não fico mais não, Deus é mais, ave maria, um grau abaixo de zero maluco, opa aqui velho, isso aqui é neve aqui ó gente, sozinho tá saindo agora, mas se tu ouviu o gelo, que mora em Minas, que eu não sei como eles acostumam com isso não, pra dormir, a gente não conseguiu dormir, não viemos preparado pra isso, não trouxemos coberta o suficiente, são exatamente eu acho que 7 horas e 20 minutos, hoje terça-feira, espero só abrir, rapaz o bagulho é doido, eu não venho aqui mais nunca, Deus é mais, ô minha Bahia, ô minha Bahia, me aguarde, olha pra isso, Deus é mais, olha, olha pra aqui ó, isso aqui gente ó, isso aqui é neve ó, é neve, tá vendo aí, neve, vou mostrar pra vocês aí ó, 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 neve, aqui ó, tá vendo, ó, 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 tá vendo aqui, neve, E aí